Olá, tudo bem? Hoje eu estou em São Paulo, no cemitério da Consolação, e neste vídeo eu mostrei para vocês o local onde está sepultada a pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora brasileira Tarsila do Amaral. Nascida em Capivari no dia 1º de setembro de 1886, Tarsila é considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas, além de ser considerada a pintora que melhor alcançou as aspirações brasileiras de expressão nacionalista nesse estilo artístico. Filha do fazendeiro José Stanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, ela passou a infância nas fazendas de seu pai. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez o primeiro quadro, O Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Separaram-se alguns anos depois e então iniciou seus estudos em arte. Começou com escultura com William Zadk e com Mantovani, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrina, em 1918, onde conheceu a pintora Anitta Malfatti. Em 1920, foi estudada em Paris, na Académie Julien, e com Emily Ronat. Ficou lá até junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro daquele mesmo ano, através das cartas da amiga Anitta Malfatti. Quando voltou ao Brasil, Anitta a introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram o grupo dos cinco, Tarsila, Anitta, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Delpique. Agitavam culturalmente São Paulo com reuniões, festas e conferências. Em dezembro de 1922, ela voltou a Paris e, em seguida, Oswald foi encontrá-la. Acompanhada do seu namorado, conheceram o poeta franco-suízo Pley Sandrard, que apresentou toda a intelectualidade parisiense para eles. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Ligier. Tarsila mostrou a ele a tela A Negra, na qual Ligier ficou entusiasmado. Com esta tela, Tarsila entrou para a história da arte moderna brasileira. A artista estudou também com Liot e Gles, outros mestres cubistas. Sandrard também apresentou a Tarsila, pintores como Picasso, o casal Dolunet, outros escritores importantes, além deles, como Jean Cocteau, escritores como Brancucci e músicos como Stravinsky e Henrique Satie. Ficou amiga dos brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos, o pintor Di Cavalcanti e os mecenas Paulo Prado e Olivia Guedes Penteado. Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Ela disse que foi Minas que viu as cores que gostava desde sua infância, cores que tornaram-se uma das marcas de suas obras. Assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Esta fase da sua obra é chamada de Pau Brasil. Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, com uma crítica bem favorável. Neste mesmo ano, ela casou-se com Oswald. Depois do casamento, o casal passou longas temporadas na fazenda de Tarsila, onde recebia os amigos modernistas. Em janeiro de 1928, ela deu um presente de aniversário ao seu marido, Oswaldo de Andrade. Pintou o Abapuru, que significa homem que come carne humana, o antropófago. Quando Oswaldo viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito, e escreveu o Manifesto Antropófago, e assim fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simboliza o movimento que queria engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente da época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual no Brasil, e a crítica dividiu-se, pois ainda muitas pessoas não entendiam sua arte. Neste ano de 1929, teve a crise da Bolsa de Nova York, e a crise do café no Brasil, e assim a realidade de Tarsila mudou. Seu pai perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas, e ela teve que trabalhar. Separou-se de Oswald, pois este atraiu com a estudante de 18 anos, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Tarsila conseguiu um emprego na Pinacoteca do Estado de São Paulo, situação que também não durou muito, pois foi demitida com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Desempregado e sem dinheiro, vendeu alguns quadros, e viajou em 1931 para a União Soviética, ao lado do seu novo marido, o psiquiatra Osório César. Durante essa viagem, Tarsila desenvolveu uma nova concepção política, mais direcionada às questões sociais. Depois partiu para Paris, onde vivenciou de fato a experiência operária, trabalhando como pintora de paredes em construções. Tarsila divorciou-se ainda outra vez, casando-se com o escritor Luiz Martins, 20 anos mais novo do que ela. O casamento durou até a década de 1960, aproximadamente. Em 1965, devido a forte dores nas costas, a pintora passou por um procedimento cirúrgico, mas por um erro médico, ficou sem poder andar. No ano seguinte, sua filha faleceu em decorrência de diabetes, o que abalou Tarsila profundamente. Mergulhada na tristeza e na depressão, Tarsila encontrou no espiritismo um alívio, tornou-se amiga de Chico Xavier e passou a doar, a uma instituição de caridade administrada por ele, tudo o que arrecadava com a venda de sua obra. Vivendo os últimos anos numa cadeira de rodas e com forte depressão, Tarsila não resistiu a complicações pós-operatórias e nos deixou no dia 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos. Ela foi enterrada de vestido branco, conforme seu desejo. Agora eu mostrei para vocês o local de espaço de contato, a artista Tarsila do Amaral. Aqui vocês devem dar a controlação, destitulam com a pedra no primeiro, uma placa da pintura com o seu nome, Tarsila do Amaral. Estitulam com o meu cuidado. Aqui a placa com o seu nome. Sua filha também está aqui. Tarsila do Amaral. Quero ser a pintora do Brasil. Aqui está sepultada, a grande artista Tarsila do Amaral. Enfim, esta é a minha homenagem para Tarsila do Amaral. Um simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida, do que uma coroa inteira de flores no silêncio de um funeral. Dê flores quando as pessoas ainda podem sentir o cheiro, mas há depressa, porque a vida passa rápido. Ame, abraça, ajude alguém, ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral.